Como é que é, pessoal? Tudo bem? Ele, tudo bem, hoje já está ali entretido. Então, vocês já viram-me pelo título? Eu já me estou a rir porque a gente já teve aqui uma guerra, é o costume. Ele está para ali ver o vídeo e eu vou falar. Olha, já está de volta. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos trocar aqui o rádio, porque vocês sabem que os jazes... Vocês sabem? Não, vocês não sabem, porque ninguém tem jaz, praticamente. Aí pouca gente a ver que tem jaz. Vocês sabem que o rádio é de origem dos jazes, não o peito. Só assim porque sim. Está a funcionar e de repente deixa de apanhar. E pronto, e acabou-se. De vez em quando dá-se lembra de trabalhar, depois... Mas é tipo segundos. E não é nada de fichas, é mesmo problemas de rádio. E o arranjo dele é para aí... Eu já vi uma rapariga a comentar, era 100 ou cento e poucos euros. Estava aqui se prende de pessoa para pessoa, mas por esse valor, prefiro montar um rádio, monto um 2DIN, uma máscara e não sei o que, e fica ao mesmo preço. Pronto, e não me chatei mais. Não tenho aquela coisa de variar, não é? Quer dizer, pode variar, mas... Só mais barato. É isso, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos montar aí o rádiozinho. Calma, não arranco-se ainda isso tudo. Vamos então fazer aqui uma coisinha. E fiquem para aí, espero que gostem. Acho que isto vai mudar muito também o carro aqui dentro. Pelo menos para mim. Por isso, fiquem para aí. Bem pessoal, já estamos aí de volta. Já estamos aí de volta. E o que é que a gente já tirou? Lá aí pá. Ah, desculpa lá, não tinha visto aí. Tiramos esta parte de baixo. E fica aqui assim por baixo. Lá aí. Chega aqui. Nós já tiramos, tem apenas um parafuso. Aí no meio, aqui este. É uma chave estrela, vocês tiram. Já tiraste o outro? Conseguiste chalar? Ok, consegui. Agora há este aqui. Oi. Aqui já saiu. Aqui já saiu, não é já? É. Bora. Ele está preso a ver se tu consegues daí puxar aqui a ver se não. Onde é que eu posso agarrar? Aí para baixo. Ops. metes isso off para eu tirar os dedos é que tenho os dedos entalados mais está bom me partas a manete calma meu não tem nervos calma isso agora é só puxar é só puxar é puxar assim para baixo isto agora é a sofagem deve estar aí não desmontas quase um carro inteiro só para tirar um rádio vamos começar já a tirar estas fichas agora é sem nada só foge bem então o que é que vocês têm que fazer a gente já teve aqui a gente também não sabe desligam estas fichas aqui de trás tem aqui por baixo aqui em cima e ele já está a desapertar não sei o que nenhum aqui está a desapertar desligou agora para fingir que a gente sabe o que é que está a fazer estou a desapertar o parafuso do lado direito de cima dessa faixa agora vou tirar o lado direito de baixo não sei como não chego lá deixa a desapertar aqui para o meio do lado deixa a desapertar aqui para o meio do lado e dizes que tem outro há alguns não tá tiras o daqui aqui não para não este aqui de trás ainda tem mais um oco é e aqui outro isto é complicado tem muito parafuso por aqui tem este tem um eu não sei se vocês conseguem ver aqui por trás tem outro aqui isto só para tirar a salvagem já desapertei uns 3 não tens muito ainda aqui depois de uma grande guerra para tirar a máscara vocês têm de tirar montes parafusos mas conseguimos tirar como vêem está fora botões fora tudo fora aqui os botõezinhos depois e agora vamos para outra não é? ele está para aqui abrir e ele já cair fiozinho olha está às duas chamas ainda bem está para as flores da frente está a umidade já sei já sei já sei fios não há gente vou acrescentar qualquer para a antena deve ser se não tivesse a ficha mas aquilo tem não sei já sei isto que é para o rádio mesmo vamos ligar ali será? está feita a conversão das chapinhas que é para depois prender o rádio para prender o rádio mas então agora montamos isso primeiro e depois é que montamos o rádio não é? está montado vamos embora a cor aqui é um pouquinho diferente é mais dourado qualquer coisa assim mas está bom dá cá isso para mim vocês têm de passar literalmente tudo daquele lado para aqui até os autocolantes a虚 Zeiten como é que a tweet foi? passou por mim pronto Então tá? É, vai. A carro. Bem, pessoal, a gente agora vai tirar aqui as molinhas todas e já já voltamos outra vez. Bem, pessoal, o que é que vocês têm que fazer mais? Nem eu sei. Isto quer dizer? Não, explica lá. Aquelas casinhas. Estes casinhas aqui. Aquilo aí. Tens-me segurar-me para o fundo. Isto aqui. Este. Não sei se está a aparecer ou não. Este é o que eu vou dar a velocidade. E este é o do quente e frio. A gente teve que descolar. Está ali o velho. Tivemos que descolar. Para quê? Para por aqui. Descolávamos estes. Estes aqui. Já não sei onde é que estão. Estão ali. Os botões. Aqui. Mete-os, mas é aqui para baixo. Está ali. Isto é para depois descolar. Isto tem uma pontinha de cola ainda, mas... É. Mas meto-os para aqui. Sim, que é para depois a gente... Não vai a gente tocar ainda. As molinhas. Tivemos que trocá-las todas para aqui. O que é que agora falta? Falta muita coisa, mas pronto. Vamos já pôr aqui estas chapinhas. Quem me parece saber se precisas para prender o rádio. Right and left, não é? Estão lá a tecida. Não sei se, pessoal. A gente já volta outra vez. Com mais utilizações. Porque senão não temos memória para tudo. Ou não temos memória, não temos a bateria para tudo. Ia. Agora vamos prender os parafusinhos e a gente já volta outra vez. Bem, pessoal. Depois de algum tempo, lá conseguimos pôr o rádio no sítio. Já montámos tudo, não é? Já não gravámos a montar, porque isto estava aqui uma guerra do caneto. Está a ser um bocado cagado. Vocês conseguem ver. Só de dadas. Mas funciona. Depois demora um bocadinho. Não há uma zica para ninguém. E pronto. Não é nada de... Ih, anota-se qual é a diferença de coloragem. Ah, anota-se um bocadinho. Mas pronto. É mais bonito que os pretos, vamos um bocadar assim. Tudo fãs se mina? Não me colamos. Também, em princípio, não sei preciso. Digo eu. Mas pães do serviço que está... Preciso saltar ou alguma coisa. Está tudo montadinho. Está tudo porreirinho. Dá música. Pernos, coisas. Auxiliar. SD. Está porreirinho. Tem câmera mais atrás, mas a gente não me mandou nada disso. E GPS também tem. Mas é simples, pessoal. Simples como quem diz. Deu um bocadinho de trabalho. Deixo isso para cima ou não é para baixo. Deu um bocadinho de trabalho. Deu. Principalmente ali o cabo de sofagem. Vocês têm de tirar um deles. E não só. Mas pronto. Já tenho rádio. Eu não tinha rádio. Já andava há muito tempo sem rádio. O rádio estava lá só. Pronto, sim. Mas não funcionava. Acho que não temos mais nada a dizer. Está feito. E em breve devemos ter mais atualizações. Não sei do quê, mas a gente dá de ter qualquer coisa. Claro. E espero que tenham gostado. Deixe o vosso like. Subscreva o canal. Porque é sempre bom. Quanto mais gente a ver, melhor. Espero que tenham gostado. E em breve devemos ver mais coisas. Fiquem bem. Abraço. E... Fogamos.